Galera, chegou a nova atualização aqui do Pet Simulator X e nessa atualização chegou, calma, o novo evento, caça ao ovo de Páscoa, 17 novos pets, chegou um pet gigante também e novos pets exclusivos, beleza, vamos lá, vamos começar aqui a ver algumas coisas, calma, primeiro eu preciso, o que que é isso? Aqui, deixa eu vir aqui para a primeira área que tem aqui, certo, era exatamente aqui que eu queria vir, isso mesmo, beleza, deixa só eu vir aqui, vamos ver, nossa, faz muito tempo que eu não entro aqui no Pet Simulator, ah, eu vou estar mostrando para vocês os locais onde aparecem esses novos egg, né, que temos que procurar, Eu estava vendo aqui, tem 3 egg, tem o egg amarelo, o verde e o rosa, ou seja, são 3 egg que temos que encontrar, eu sei alguns locais onde eles aparecem, ó, já deu para perceber que aqui, ó, já tem um egg ali, né, mas aqui é para quem é VIP, mas para quem não é, vamos encontrar, eu vou mostrar o local para vocês, certo? E galera, eu fiquei aqui um tempo nessa área e vocês já podem perceber que antes esse egg não estava aqui e ele apareceu, ou seja, meio que tem um tempo certo para aparecer, tá bom? Era isso que eu queria falar para vocês, ó, vamos ver, vamos conseguir um pet, certo, tudo bem, mas beleza, vamos continuando aqui, porque tem outros eggs também, tem os locais aí que eles aparecem, Eu vou mostrar onde é que é esses locais para vocês, tá bom? E galera, deixa o like e se inscreve aí também, tá bom? Vamos rumo aos 10 mil inscritos, falta muito pouco, então se inscreve aí galera, é sério, se inscreve aí, deixa o like também, tá bom? Mas beleza, vamos continuando aqui, vocês viram que já conseguimos encontrar um novo egg e tem 3 tipos de egg, o verde, o azul e o rosa, deixa eu ver, eu tenho aqui do lado aqui que eu deixei, é isso mesmo, ó, na verdade é o verde, o azul, o laranja e o rosa, são 4 eggs, ah, eu estava esquecendo do azul, O que mais aparece é o egg azul, ele é mais fácil de aparecer e só foi eu falar e encontrei 2, o que que muda nisso daí, né, o pessoal deve estar perguntando, ah, mas o que que muda os eggs, os pets, pode ver que aqui, ó, só está vindo os pets, como é que eu posso dizer, deixa eu ver aqui o nome, é, com esse nome aqui, tá vendo? Por exemplo, os outros eggs aumentam a chance de vir um pet super forte, super raro, na verdade, que seria um pet muito, deixa eu ver aqui, calma, deixa eu ver o que que mudou na atualização aqui também galera, ah, olha, isso daqui é da atualização, vou comprar um desse daqui pra ver o que que a gente consegue ganhar, né, talvez venha um pet bom, eu não sei, eu não tenho nem um pet gigante, quem sabe, né, pode vir um pet gigante, eu não sei, É, não veio um pet gigante, tudo bem, não tem problema também, deixa eu ver, calma, vamos ver o pet que eu consegui, esse daqui, hum, ele não é tão forte, deixa eu ver aqui, pronto, calma, é quantos? 200 bilhões, tudo bem, vamos lá, vamos continuar, ó, o que que acontece? Esse pessoal deve estar perguntando, ah, eu já vi que você encontrou muito egg azul, é, o egg azul, ele aparece em todas as áreas, isso mesmo, todas as áreas vocês vão conseguir encontrar esse egg azul, certo? Agora, o rosa, ele aparece em uma área meio que específica galera, que é nessa área aqui, é nessa daqui? É, tem chance de ele aparecer nessa área aqui, certo? Mas ele é mais raro de aparecer, ou seja, é um egg que demora mais tempo e, né, deve demorar muito mais, isso daí eu já não sei muito bem, o que eu sei é o local que ele aparece, ele aparece nessa área, tem a chance de ele aparecer nessa área, ó, outro egg aqui, ó, tudo bem, vamos. Vamos, eu não tenho todas as áreas, então, o que eu sei é que o egg, como é que é o nome? O amarelo aparece nessa área, eu falei rosa, eu acho que, não sei, mas o amarelo aparece nessa área, talvez eu tenha falado errado, o amarelo aparece nessa área, tem outras áreas também que eu não tenho, mas nessas outras áreas tem a chance de aparecer o laranja, tá bom? O laranja, ele aparece na seguinte área também, calma aí, deixa eu ver, o laranja não, tô meio que confundindo galera, o rosa, aqui nessa área aparece o laranja, o rosa, ele aparece na área nova que chegou da última atualização e também, eu não sei se é na ilha dos doces, deixa eu ver, não é? É, aqui mesmo, ele também aparece na ilha dos doces, o egg rosa, certo? O laranja, ele aparece naquela área que eu estava, na verdade são 4 tipos de eggs, o laranja, o azul, o rosa e o verde. Galera, o pet simulator caiu, porque parece que o dono do jogo tá arrumando algumas coisas e eu quero continuar o vídeo aqui pra quando voltar ali vocês já conseguirem os novos eggs e os novos pets secretos, né? Mas beleza, basicamente, deixa eu ver aqui, eu deixei aqui pra eu poder falar pra vocês, são 4 eggs, o azul, o rosa, o laranja e o verde. O azul, galera, ele aparece em todas as áreas do pet simulator, certo? Então ele é o mais fácil de conseguir ganhar, mas vocês viram que ele é mais difícil de ver o hug, é o hug que fala? É isso mesmo, que é aquele pet gigante, né? É mais difícil. Tem também, é, o egg rosa, que ele, a gente tem mais chance de encontrar na área dos doces, certo? Então, era nele que eu tava falando pra vocês, né? Que é mais, que a chance de encontrar é na área dos doces, certo? Tem também o laranja, que é na área do vulcão que eu mostrei pra vocês, que tem mais chance dele aparecer e tem o egg verde. O verde é o mais difícil de aparecer e é o melhor também, ele tem muito mais chance de vir o hug, que é o pet que todo mundo quer, né? Ele aparece na última área e tem chance também dele aparecer na área da floresta. Eu não sei qual que é a área da floresta, mas basicamente é a área da floresta, é o que tá me falando aqui, galera. Que ele aparece também na área da floresta, certo? É, eu não sei quando vai voltar o pet simulator, espero que não demore muito pra estar voltando, né? E vamos em busca do hug lá depois, porque é o pet que todo mundo quer, o pet hug, que é o pet gigante, né? É o pet gigante e eu acho também que é o pet mais forte que tem do pet simulator, certo? Vocês viram que meus pets não é tão forte no pet simulator, né galera? Eu tenho que conseguir uns pets melhores, depois eu vou fazer isso também. Mas eu queria mesmo era falar sobre a atualização pra vocês, não deu pra continuar. Mas beleza, basicamente eu queria falar isso daí pra vocês, qual que é as áreas que tem o egg, né? E são quatro eggs, galera, que temos que procurar. E se eu descobrir algum outro local que eles aparecem, depois eu falo pra vocês aí também. Se vocês souberem, né, algum lugar que aparecem também esses novos egg, comenta aí, tá bom? E comenta também se vocês conseguiram ganhar o hug, que é o novo pet que chegou dessa atualização do pet simulator no Roblox, tá bom? Mas beleza, galera, era basicamente isso que eu queria falar pra vocês. Eu acho que o pet simulator já está voltando, então não vai demorar muito pra ele estar voltando, porque eles iam arrumar alguma coisa que era bem rápido, e então daqui a pouco já está de volta, né? Mas beleza, galera, então é isso. Muito obrigado quem assistiu até aqui. Até o próximo vídeo. Falou! Falou! Falou!